Este é um lançamento da marca HB, modelo chamado Presto, tem a pronta entrega aqui na Vila Óptica, chegou agora, vamos abrir uma caixa junto para a gente conhecer essa armação no estilo esportivo que vem com dois clipões, uma armação com grau com mais dois clipões, só na caixa já dá para ver que bacana o capricho da HB. Vamos abrir aqui uma caixa então, para a gente conhecer o modelo da HB chamado Presto, chegou agora na Vila Óptica e você já encontra a pronta entrega no nosso site, o link para o site está aqui na descrição, vilaótica.com.br, olha só, já dá para ver aqui que ela tem o capricho de colocar três apoios nasal extra, vamos abrir aqui a caixa, ela tem o tamanho aqui exatamente para poder caber os dois clipões, é uma armação com grau que você pode colocar o clipão, o clipão é um encaixe solar, que faz você ter um óculos de sol com grau. Então, está aqui o primeiro clipão, olha a armação que bacana no estilo esportivo, é uma peça firme, rígida, resistente, esse daqui é o grafite com o logo prata e olha só o clipão, esse clipão, esse clipão aqui com a lente polarizada, coloca ele e aperta, ótimo. Nesse vídeo vou apenas mostrar o modelo, no outro vídeo mais completo vou estar mostrando as cores dele e também já informando e dando dicas quais são as graduações legais para você poder fazer numa armação com clipão, inclusive que ela tem uma leve curva assim. Faz a pergunta, será que minha receita dá para esse óculos? É essa dúvida que a gente vai tirar no próximo vídeo. E aqui para tirar o clipão, aperta aqui, olha, apertou aqui para baixo, puxou ele, isso aí, agora aqui o outro clipão, dois clipões no estilo esportivo, esse clipão aqui, vamos fazer o teste na televisão para ver se é polarizado, certo, então ele é um clipão polarizado e esse aqui não, colocou, apertou também, está aí, olha só, é uma lente bem escura, não pense que olhando assim a lente é clara, que aqui é por causa do excesso de luz na filmagem, mas quando você coloca ele no rosto, ele escurece bem. Para tirar a mesma coisa, então é isso aí, modelo Presto, lançamento da HB, a pronta entrega no site da Vila Ótica. O link está aqui na descrição, dúvidas também do WhatsApp, o link do WhatsApp está aqui na descrição. Olha só, ela envia junto um saquinho flanela, o estojo, o limpa-lente, que esse limpa-lente, todos limpa-lente é excelente para riscar a lente se você não souber usar, então assista a outros vídeos nossos também, pegando essa dica, é isso aí, vilaótica.com.br.